Agora, no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento, Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, Setor Goianinha, Antigo Supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui. Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, como está o seu dia hoje? Você está alegre? Você está contente? Está satisfeito com aquilo que você é? Com aquilo que você está fazendo? Você é uma pessoa firme, consciente, com certeza de tudo aquilo que quer? Porque eu te digo que é importante a gente sempre ter essa expectativa. Acordar sempre com essa animação, com essa disposição. Tenha plena certeza de que dificilmente alguém adigirá, de forma satisfatória, os bons resultados. Ou seja, os resultados almejados. Por isso, você não pode ficar aí matando tempo na vida, somente deixando para o amanhã, aquilo que deve ser iniciado hoje. Trabalhando bem menos do que o necessário para atingir as melhores posições. Todo resultado concreto e enriquecedor merece dedicação, cobra uma atenção especial. Porque todo resultado com vitória exige de nós e tenha plena certeza de que não é pouco. Porque sem educação, jamais atingiremos o nosso ponto de chegada. Porque sem sabedoria e insistência, jamais iremos atingir os nossos objetivos. Além da conquista, requer o seu esforço dobrado e deve estar disposto a multiplicar sua potencialidade. Porque certamente os bons resultados, as maravilhosas vitórias, estão à disposição daqueles que têm coragem para caminhar ao encontro delas. O mundo necessita de pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. E se realmente você não quer ser apenas mais um igual a tantos que somente caminham sem rumo e direção, Então, que se preparem para os desafios encontrados no dia a dia. Obrigado pela sua audiência e que você tenha um dia abençoado. Programa Palavra de Fé e Vida Programa Palavra de Fé e Vida Compadre José Moreira Oferecimento Serra Dourada Supermercado Uma nova onda em economia na cidade Rua Santos Dumont Setor Goianinha Antigo Supermercado Marcos E Depósito Palmeiras A sua reforma ou construção passa por aqui Rua 11 Subindo para a UEG No Jardim das Oliveiras Essa é a finalidade de Fé e Vida Próxima